Será realizado nesta quinta-feira, dia 23, o décimo concurso de qualidade de café de Manhoaçu no Salão do UBA a partir das 18 horas. A intenção é agregar valor na produção de cafés de qualidade em Manhoaçu, segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sandro Tavares. Depois das etapas já acontecidas, nós chegamos no momento de nós estarmos premiando esses melhores cafés do município. Então dia 23, quinta-feira, na União Bancária Atlético, nós vamos estar fazendo a premiação daqueles que são os melhores cafés do nosso município. As que têm as melhores notas, as melhores pontuações, automaticamente esses cafés vão estar concorrendo ao concurso regional da EMATER. Sim, nós sabemos da importância da cafeicultura para o nosso município, é a mola mestra da nossa economia. E realmente nós, as matas de Minas hoje, elas têm sim realmente sido frequentes nos concursos, né? E realmente as regiões das matas de Minas, como a região do Caparaó, têm realmente sido sempre premiadas. E não deixando disso no último concurso de qualidade da BIC, né? Que foi realizada na CIC, em Belo Horizonte, onde as matas de Minas, juntamente com o Espírito Santo, praticamente dominaram as premiações dos melhores cafés do Brasil. Ele diz que a comunidade com maior número de participantes será contemplada durante o evento. Sim, isso é uma forma de nós estarmos premiando, né? Aquelas comunidades que realmente participam com o maior número de pessoas, né? É uma forma de realmente estar valorizando, né? E desde já nós estamos aqui convidando, né? A todas as comunidades, né? Que se façam presente o evento. É uma forma de estar valorizando aqueles que estão fazendo os melhores cafés, né? Sandro Tavares convida a população de Manhoaçu e região a prestigiarem o décimo concurso municipal de qualidade de café. Convidando, né? A todos os cafeicultores do município, né? E também informando, né? Que nós vamos ter ônibus, né? Trazendo essas pessoas de algumas comunidades, como sempre nós fazemos, para que nós possamos estar facilitando o acesso daqueles que, às vezes, têm alguma dificuldade e não deixem comparecer a premiação do nosso concurso.